Olá, vencedores! Como seria você ter acesso a um treinamento que permitirá você compreender a sua mentalidade e, a partir do seu modelo de mundo, encontrar ferramentas que induzirá você a ter melhores resultados? Pois é, apresento vocês MAP, Mindset de alta performance. MAP, Mindset de alta performance. Durante toda a minha trajetória como palestrante, instrutor, as minhas vivências e as ferramentas que eu tive acesso com coach, PNL e vários outros treinamentos que eu consegui trazer para a minha vida, eu busquei criar um treinamento que eu tivesse experimentado na prática. Então, como que funcionou? Tudo que eu aprendi, que eu apliquei na minha gestão enquanto líder, que eu apliquei na minha vida enquanto pessoa, enquanto palestrante, que me permitiu ter melhores resultados, eu consegui juntar tudo e criar o treinamento MAP. O objetivo do MAP é em permitir você avaliar o seu modelo de mundo, o modelo mental. E para você que é gestor, por exemplo, como você compreender o seu modelo de mundo, a mentalidade da sua equipe e de que forma você possa alinhar isso e obter melhores resultados? Talvez você não saiba que a nossa mentalidade é quem conduz os nossos resultados. Se você acredita que você é capaz para algo, você será. Se você acredita que você não é capaz, consequentemente você não conseguirá exercer aquilo que foi proposto. Então, trabalhar a nossa mentalidade, trabalhar a nossa mindset, induzindo a termos melhores resultados, é você compreender uma série de fatores que permitirá você avaliar o seu comportamento e assim alcançar o tão almejado sucesso. Qualquer pessoa está apta a fazer o treinamento MAP, mas eu preciso reforçar que o MAP é direcionado para quem objetiva melhores resultados. Você que percebe que você pode ser melhor, que talvez os seus relacionamentos precisam ser aperfeiçoados, a sua comunicação precisa ser melhorada e alguns fluxos de pensamento não vêm de acordo com o que você busca, o MAP é indicado para você. Mas eu indico especialmente também para você que gerencia pessoas, para você que trabalha diretamente com vendas, com atendimento, gerenciando equipes. Então, como você compreender o seu modelo de mundo, compreender o modelo de mundo do seu cliente, melhorar essa comunicação e ter melhores resultados? Você, de forma pessoal, como você compreender quem você é, qual o posicionamento que você tem perante a vida, quais são suas crenças, seus valores, que induz você a ter os resultados que você tem? Você que objetiva ser melhor é a pessoa ideal para fazer o treinamento. No MAP você irá aprender grandes ferramentas que permitirá você mudar a sua mentalidade, como por exemplo, modelo de linguagem. Qual é o modelo da sua comunicação? Como seria se você aprendesse ferramentas para exercer uma linguagem de influência? Você irá aprender também sobre crenças e valores, de que forma as crenças limitantes estão impedindo você de alcançar os resultados. Irá aprender a ter gestão de conflitos, que é o grande desafio que o Brasil enfrenta, como você gerenciar conflitos, amenizando situações conflituosas e objetivando os resultados que você almeja. Aprenderá também sobre autocontrole emocional. Existem pessoas com resultados incríveis, mas quando algo dá errado, tudo dá errado para ela também, por não terem o controle emocional. Como seria você aprender um pouco mais sobre isso? Você irá aprender sobre metas e objetivos. Como você trabalhar metas? Mas o mais importante que o treinamento irá aplicar para você. Como você criar metas trabalhando a mentalidade da sua equipe? Porque não adianta você traçar uma meta que para você é uma meta possível, se a mentalidade da sua equipe não acredita nisso. Você irá aprender também uma ferramenta muito importante, que é a posição perceptiva. Como seria se você aprendesse a colocar no lugar do outro antes de tecer um julgamento sobre ele? A colocar no lugar a pessoa que você gerencia? A colocar no lugar a pessoa que você critica? E, consequentemente, criar uma estratégia para lidar com essa situação conflituosa. Os benefícios pessoais do treinamento MAP se apresentam da seguinte forma. Você irá aprender a ter um modelo de linguagem, um padrão de linguagem de influência, que, consequentemente, permitirá você ter grandes resultados. Irá aprender sobre percepção. Como que você se percebe? Como que você percebe o outro? De que forma isso pode ser ampliado em um relacionamento com as ferramentas que você irá ter acesso? Você irá aprender também a ter um controle emocional. Como você manter-se intacto, com resiliência, quando tudo está dando errado à sua volta? Irá aprender a ter um controle de pensamento. De que forma os pensamentos que você tem influenciam nos seus resultados? Como que seu corpo reage aos pensamentos, ao comando de pensamento que você emite? O MAP se apresenta como uma grande ferramenta profissional. E quais são os benefícios? Você irá aprender a identificar o seu modelo de gestão. De que forma você está influenciando a sua equipe? Qual a sua postura profissional? Qual a mentalidade que você exerce dentro da empresa que você situa? Você irá aprender uma ferramenta muito importante, que é como inspirar as pessoas. Como você compreender o modelo de mundo do seu liderado a partir de uma comunicação eficaz. Você irá aprender também a ter mais habilidades para tomar as decisões. Aprenderá técnicas infalíveis para determinar metas e objetivos totalmente alcançáveis, compreendendo o modelo de mundo do seu liderado. Então você que busca ferramentas que permitem você encontrar melhores resultados, você está super convidado a participar do treinamento MAP. O treinamento que você esperava chegou, então é a sua oportunidade de vir se encontrar comigo e encontrar a sua melhor versão.